Música Vai começar o arraia, cada um pegue seu par Passeio na cidade Música 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 Vamos lá, balancei Cavaleiros, cumprimentar a garra Vem que vem com tudo, vem que vem que vem com tudo O monte da madrugada não inventa tá o mundo Vem que vem que vem com tudo, vem que vem que vem com tudo O monte da madrugada não inventa tá o mundo Vem que vem que vem com tudo Vou voltar pra salar, vai aqui Cavaleiros, cumprimentar o meu lugar Acaba com saudades, até desavisados Vem que vem, amados, cumprimentar os cavaleiros Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem na porta Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Agora, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos lá, vai, vai Concei a me dizer que vai ser eu vou ser, eu vou ser dançando 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 Eu vou ser reconhecido Pra gente, que seja a os final! Tá aqui! Abre a roça, abre a roça A carinha roça, já vai estar feliz Abre a roça 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 Aroça Abre a roça Aroça 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 Aroça